A inserção manual dos dados gerados aqui pelo Simbrief para a sua rota no computador de bordo do Airbus, eu acho muito legal de fazer, e principalmente porque a aviação é treinamento e repetição. Quanto mais a gente faz, mais vai entrando na caixola, qual é a lógica do sistema, como que realmente eu devo colocar os dados gerados aqui no Simbrief no computador de bordo do Airbus. Mas, para quando você já estiver um pouco mais craque e quiser ganhar um tempo, essa informação gerada pelo Simbrief, que é a nossa departure, nossa arrival, nossa seed, nossas airways, nossos waypoints que passaremos, isso tudo pode ser colocado de maneira automática no FlybyWare, e realmente ganha algum tempo com isso. Se você for lá no tablet, você vai dar uma olhadinha no tablet, você verá que aqui embaixo tem o From Simbrief, e aqui é onde ele está esperando que se você fez a configuração, ele chupa a informação do Simbrief e joga aqui dentro, tanto do Flypad aqui como aqui do nosso FMC. Para isso, a gente precisa configurar primeiro, vai clicar aqui na engrenagenzinha, e dentro de, acho que é Aircraft, deixa eu ver onde que é aqui, realismo, só achar aqui, dentro de ATSU barra AOC, você tem o Simbrief Username Pilot ID. Você deve colocar nessa área aqui, ou o seu Simbrief Username ou o seu Pilot ID. Você sabe achar os dois, não sabe? É o número que aparece logo quando você está criando o plano de voo, Pilot ID. O número aparece bem nessa parte aqui, antes de você clicar em Generate OFP, tá? E se você preferir usar o Username, aí é o nome que você usa para logar aqui na conta, beleza? Uma vez colocado, isso aqui fica automaticamente inserido, e ele faz parte agora das configurações do seu Flyby Wire. Se você voltar lá no menu principal e agora clicar em From Simbrief, ele simplesmente faz a leitura lá do sistema e joga tudo aqui. No caso, ele pegou aqui um outro avião pela matrícula, mas dá uma olhada lá, Goiana Ribeirão, do jeitinho que estava. E se a gente checar agora lá dentro do nosso FMC, eu vou clicar em Init, e agora Init Request. Request, clicando em Init Request, ele vai jogar todas as informações automáticas que a gente jogou lá no Flypad, né? Veio lá do Simbrief para o Flypad, e do Flypad veio aqui para o nosso computador. Olha que legal, já está tudo colocado aqui, e aí é só você fazer o ajuste fino aqui se precisar. Beleza, pessoal? Isso aí realmente ganha um tempinho, hein? Se curtiu esse vídeo, não esquece, deixa um like no vídeo, inscreva-se no canal também, para não perder outras dicas legais como essa daqui. Forte abraço para vocês, até lá! Tchau, tchau!